Chegou a sua hora de realizar o sonho do ensino superior. Com o Enem Action, ficou mais fácil arrasar na prova e conquistar a tão desejada vaga na universidade. Com conteúdos 100% gratuitos e digitais, milhares de alunos já passaram por aqui. O Felipe, que ficou em primeiro lugar no nosso simulado de redação, já é um dos nossos enenzeiros. Estou utilizando a plataforma do Enem Action. Ela tem me ajudado bastante com os simulados e a grande quantidade de material disponível. Enem Action, eu recomendo. Já a Ana Vitória, que busca cursar uma segunda graduação, falou que os nossos conteúdos na plataforma e redes sociais a ajudaram na trajetória rumo ao Enem. Eu usei o Enem Action agora para estudar para esse Enem que passou. É uma plataforma totalmente gratuita. Lá eles têm disponíveis simulados, e-books, mapas mentais e até um teste vocacional. Isso tudo gratuito, gente. Então eu agradeço muito por ter tido esse suporte na página e no Instagram. Foi muito bom. Curtiu? Então corre porque são simulados, videoaulas, e-books, listas de exercícios, cronogramas de estudos, teste vocacional, propostas de redação. Ufa! É muita coisa, né? Não perca tempo. Faça sua inscrição e torne-se um Enemzero.